Música Tá ligado que é maior, ó M.C. desde uma cena E esse outro aqui Vai, seu menino Vai Vai Bandeira, vem aqui em frente Vem aqui no nosso lazer Com nós na capa e cima Hoje nós tem que ir E depois vem A nova é que o meu pote Chama as amiguinhas E vamos pro camarote O nome tá pesado É só o moleque ficar Hoje é um pesado E eu quero desistir Dois vida Então o moleque vai Chamando toda a terra Calma de ver que o emprego Só procurado É mais tarde Se eu tava Levo pra uma suíte Apesar do crente O moleque vai Já derrubou É frio E aí E aí E aí E aí Obrigada.